Uma empresa que nasceu do relacionamento entre teoria e prática, com a missão de implementar as melhores técnicas de gestão empresarial. Saiba tudo sobre o trabalho realizado pela G Company. Se uma empresa é bem sucedida, com certeza tem uma boa gestão empresarial. Se você é um entre os milhares de brasileiros que lutam para manter o próprio negócio, a G Company de São José dos Campos pode te ajudar. A gente consegue oferecer um pool de serviços para as empresas. A gente atua hoje com consultores parceiros, que atuam em diversas áreas. A gente faz uma entrevista com o empresário, a gente emite um termo de confidencialidade, que isso é muito importante para nunca expor a empresa nem tanto em relação às suas virtudes, ideias que ela tem de crescimento e talvez elas são as suas necessidades, oportunidades e melhorias, suas fraquezas. A empresa foi fundada em 2006 por Alexandre de Oliveira, especialista no setor financeiro. O professor viu a necessidade de consultorias para médias e pequenas empresas e decidiu atuar no apoio aos empresários da região. O que a gente procura oferecer, resumindo, uma segurança para o proprietário da empresa na condução do seu negócio. A parte financeira é a saúde da empresa, não adianta que uma empresa pode rodar bem. Se a saúde financeira da empresa não for boa, não tem negócio. É o forte da G Company. O trabalho principal da G Company é a avaliação de empresas, intermediando negociações de compra e venda, definindo o valor do negócio. Composta por profissionais gabaritados, a G Company também oferece cursos VIPs, que são personalizados de acordo com a necessidade de cada empresário. Nós oferecemos cursos, que são os cursos de coaching, de formação profissional, que a gente chama de educação continuada, no sentido de preparar melhor a equipe para atingir esses objetivos dentro da empresa. Com o curso VIP eu conseguia conciliar os meus compromissos pessoais com as aulas, porque não era uma agenda fixa, eu conseguia programar quando eu poderia assistir a aula, em que horário, em quais dias. E o conteúdo também era adaptável para o que eu estava procurando. No site você pode acessar a análise fundamentalista de grandes empresas, além de conteúdos educacionais, cadastrar vagas e o currículo. Uma forma de reunir as necessidades de todos os lados. A G Company também oferece a possibilidade de formação de equipe na estruturação da sua empresa. A gente tem um banco de dados muito grande, de candidatos competentes e capacitados para atuarem dentro das posições onde as empresas têm necessidade. Confidencialidade e atendimento completo fazem parte da G Company, que visa ajudar cada vez mais pessoas a realizar com sucesso o desempenho do negócio próprio. O sonho e o objetivo é a gente sempre trabalhar num atendimento muito próximo aos nossos atuais clientes e tornar-se uma referência regional de uma empresa muito próxima aqui na região, de que consegue perpetuar as empresas nos seus segmentos.